Fala galera, beleza? Recentemente tivemos um Inside Infinity, onde novas imagens de Halo Infinity foram divulgadas, e podemos notar algumas curiosidades nelas, além de criar teorias do que foi mostrado. Então no vídeo de hoje do HPB Curiosidades, vamos falar sobre essas imagens. Mas antes, peço para vocês visitarem a descrição do nosso vídeo aqui no Youtube, e conhecerem a Very Hard Games, que tem excelentes preços para o Xbox Game Pass. E depois desta dica, agora vamos para o vídeo. O último Inside Infinity teve foco em mostrar algumas novidades sobre a versão de PC do jogo, e com isso, a equipe da 343 mostrou algumas imagens do game, onde podemos falar um pouco sobre elas. A primeira que eu destaco é essa em que é mostrada uma visão de cima da instalação Zeta Halo, onde temos mais alguns detalhes da ambientação. E até dá para notar que tem um Brute andando em um Ghost pela instalação, onde interpreto que enquanto estivermos explorando a instalação, iremos encontrar alguns inimigos pelo mapa. Sendo diferente do Gear 5, que tinha aí mapas semi-abertos, mas só encontrávamos os inimigos em áreas de missões. Sendo um detalhe que acho interessante aqui no Halo Infinity, onde também acho que seria interessante ter patrulhas de Brutes em determinados locais na instalação. parecido com o que acontece aí em Far Cry 3 ou 4, por exemplo, onde nestes dois jogos citados, estamos andando pelo mapa e de repente aparece um veículo inimigo, e precisamos fugir ou derrotar esses veículos. Fazendo aí com que você precise ser mais cauteloso, e ao mesmo tempo mostrando que você está em um local bem hostil, em que você sempre precisará de atenção. E eu acho isso bem interessante, pois durante quando estivermos aí explorando a instalação Zeta Halo, provavelmente nós podemos encontrar veículos de Brutes do nada, por exemplo, podemos até instar em um local mais pacífico, etc. Mas do nada pode vir um Brute em um veículo e nos atacar. Ao que pode mostrar como o mundo do jogo é vivo e hostil, e até pode trazer aí curiosidades durante quando estamos explorando, algo que eu acho bem interessante. Já a segunda imagem é uma instalação Firehunter, onde é difícil sabermos a importância dela, mas que para muitos lembra a biblioteca de Halo Combat Evolved. Já na próxima, temos uma imagem que parece ser no mesmo local, mas aí temos mais coisas para comentar. O primeiro destaque é o Brute da imagem, onde já podemos notar umas diferenças em relação a demo de 2020, já que uma das críticas a demo de 2020 era a falta de variedade nos Brutes, e que eles estavam sem expressões faciais. Então no Brute desta imagem podemos ver que trabalharam nas questões das expressões faciais, e provavelmente em cabelos e barbas, etc. Que é uma das promessas de melhorias da 343, para dar mais variedade aos inimigos do jogo. Além que também dá para notar uma direção de arte que me lembrou bastante Halo 3 neste Brute. No HUD também notamos algumas diferenças visuais, em relação à indicação das armas e granadas. E até podemos notar que o Chief está carregando uma pistola que parece estar com o visual da Magnum clássica, principalmente a Magnum além do Halo Combat Evolved. Ou pode ser a pistola da demo de 2020, mas com alguma modificação. Todavia, eu não duvidaria de ser a Magnum clássica, pois seria uma forma de agradar a fanbase, que prefere aí a arma com visual mais clássico. Também é a primeira vez que vemos a R depois da demo de 2020, e podemos notar mudanças no visor dela. E um aspecto mais metalizado, já que umas críticas em relação à demo, é que a arma estava com um aspecto meio de... plástico, algo que as pessoas não gostaram muito. Uma curiosidade é que muitos se perguntam por que a arma lembra a R de Halo Reach, e não do Halo Combat Evolved, já que o jogo é um reboot espiritual, então faria mais sentido lembrar o Halo Combat Evolved, que foi o primeiro jogo da saga. Mas acredito que isso acontece, pois a AR que vemos em Halo Reach, na lore, é anterior à do Halo Combat Evolved. Então, como o jogo tem isso de ser um reinício na direção artística, poderia ter mais sentido ter por base as ARs mais antigas. E um pouco mais atrás do Brut, também dá pra observar um negócio amarelo, que pode ser um terminal ou colecionável. Mais acima na imagem, também notamos um símbolo azul for a runner, que para muitos pode ser um Guardian, mas com o visual descartado dos Guardians de Halo 3. Mas por último, vale ressaltar que o radar sonado do Chief, indicava três inimigos, e na imagem super ultra-wide, vimos que não tinha apenas o Brut ali, mas sim o Jekyll e o Grunt. Sobre esses dois tem uns pontos interessantes, onde o Jekyll parece estar com o visual mais clássico, mas com a armadura e cores dos banidos, que é ali o vermelho e o amarelo. O mesmo vale para o Grunt, que não está de frente, mas podemos notar alguns detalhes da armadura dele, que é ali a armadura dos banidos. Entretanto, acho que eles não terão grandes mudanças em relação à demo de 2020. E nesta parte o que posso destacar é isso, que eles estão ali com armaduras e cores dos banidos, que serão os inimigos principais de Halo Infinite. Mas em relação à minha opinião geral sobre essas imagens, é que posso destacar que claramente o jogo está tentando trazer um aspecto visual dos Halo's clássicos, e isso faz parte ali do reboot espiritual da saga, que vai tentar resgatar alguns aspectos da direção artística dos primeiros jogos da série. Ao que, para ser sincero, já tinha gostado do Halo Wars 2, onde tentaram equilibrar o clássico e o moderno, pois na lore ali de Halo Wars 2, os banidos eram tipo piratas na galáxia, onde eles roubavam recursos do Covenant ou outras raças, ou mesmo pegavam recursos já descartados por essas raças. Então, com isso, eles criavam ali armaduras em um aspecto mais brutal, brutalista, sem tanta tecnologia. Então, equilibrou aí esses aspectos do Covenant com o aspecto mais original dos banidos, que era algo que eu queria ver mais em Halo Infinite, espero que eles coloquem, pois os banidos têm uma história e um aspecto bem original em relação ao Covenant, e eu não queria apenas que eles fossem apenas um Covenant com cores diferentes. Mas eu acho que a questão dos banidos vai sim ser bem abordada em Halo Infinite, pelo menos no que foi mostrado, pelo menos eu acho, e o Scarum parece ter uma lore ali bem interessante, que representa bem os banidos. Mas eu queria que esse aspecto visual dos banidos de Halo Infinite também fosse bem trabalhado aqui em Halo Infinite, pois eu acho algo bem original e com a aderação artística, e também remete a um reboot espiritual, pois tem aquele aspecto mais clássico também. Mas é isso aí, galera. Essa foi a minha opinião. Sobre a questão do gráfico, eu também acho que melhorou sim, tem melhorias notáveis em relação a dentro de 2020, principalmente ali em iluminação, em algumas texturas, principalmente ali da AR, mas eu acho que sim, tem pontos ainda para melhorar, principalmente ali nas expressões faciais do Brute, que dá para ver por essa imagem que essa expressão facial é melhor que a demo de 2020, mas que ainda tem aspectos para melhorar. Assim como a pelagem do Brute e alguns serrilhados na imagem que podem ser retirados. Eu espero que na demo de 2021, e que também torço para que isso aconteça, que o gráfico esteja ainda melhor, pois Halo é um dos maiores jogos da Microsoft e esperamos aí a melhor qualidade possível. Mas é isso aí, galera. Essa foi a minha opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem sugestões e esperem um HPB Cast, onde vamos comentar mais sobre essas questões gráficas e técnicas e também sobre as últimas notícias que saíram sobre Halo Infinite. É isso aí. Valeu!